A Unale, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, promove a 24ª Conferência Nacional. O encontro de parlamentares será realizado de 24 a 26 de novembro em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. A presidente da entidade esteve na Assembleia Legislativa para divulgar o evento. Vamos debater esse novo tema que é a Assembleia pós-pandemia, as novas tecnologias, o sistema híbrido. Estamos redesenhando o parlamento e nada como você trocar experiências, nada como você se agregar às casas legislativas para que a gente possa trazer um parlamento melhor, mais sólido após essa pandemia que nós enfrentamos com tanta garra e com fé em Deus estamos saindo dela. A deputada Ivana Bastos foi recebida pelos deputados Kennedy Nunes e Rodrigo Minotto, que fazem parte da diretoria da Unale. Eles reiteraram a importância do evento para a integração e discussão de políticas públicas para o país. Discutir essas políticas públicas de Estado e de Assembleia. E a deputada Ivana representa essa força do parlamento na sua gestão como presidente da Unale e está vindo aqui no nosso Estado fazermos esse convite para que juntos a gente possa fortalecer esse grande evento que será realizado lá no Estado do Mato Grosso do Sul. Por conta da pandemia, muitos procedimentos parlamentares tiveram que se adaptar e a conferência deve retratar essa nova realidade. Agora a Unale vem com uma nova discussão exatamente para essa resiliência que o parlamento tem que ter com relação à nova forma. A pandemia nos deu pelo menos um avanço de uma década com relação ao uso de tecnologias. Então nós temos agora os parlamentos que se adaptar. Então nós temos agora os parlamentos que se adaptar.